Bem-vindo aqui, viu? Agora nós vamos trazer costura criativa. A gente aqui no programa já apresentou vários modelos de carteira, né? Pra vocês colocarem em prática aí na sua casa, no seu ateliê. Também pra você não perder tempo aí pra ganhar, ó, um dinheiro extra. E hoje nós vamos aprender a fazer essa carteira maravilhosa, hein? É uma carteira clutch, trançada, com material sintético. Eliana tá aqui com a gente pra nos ensinar. Que linda que ficou essa peça, hein? Ficou linda, né? Muito linda. E muito fácil de fazer também. É fácil? Sem muito segredo. Mesmo que tenha esse detalhe da trança aí na frente? É só jeito. Ah, é jeito? Gostei, gostei. Não tem dificuldade nenhuma, é um jeitinho. Que material que nós vamos trabalhar aí hoje? Ó, eu tô trabalhando com esse sintético. Ele é um sintético 01. Ele tem um forrinho, uma malha atrás, que é bem legal. Então, eu não preciso colocar muito acabamento. Eu vou colocar porque eu gosto. Mas, se necessário, não tem. E o Montana, que o Montana, né? A gente não tem nem o que falar que ele não tem. Precisa de acabamento, nada. É um sintético legal. Esse aqui tem algum termo, não? Conhecido no mercado, não? Eu conheço ele... Ah, é um sintético parecido com o couro. Se você olhar a trama dele, é parecido com o couro. Ó lá, certo. Né? Ele tem uma... Hoje em dia tem bastante opções, né? Tem muita opção de sintético, né? É um sintético que tem que ter o fundo, que não precisa, às vezes, de um acabamento, né? Seria importante isso. Pode também fazer no Montana, no Doll. Esses sintéticos, eles são todos com uma... Atrás dele tem uma... É tipo um pelinho, né? Que você não precisa... É um veludinho que não precisa de acabamento. Ótimo. Vamos lá? Começamos aí nas medidas. Vamos lá, pelas medidas. Então, eu deixei com a produção, mas eu vou falar sobre a medida aqui, ó. Por favor. 22 por 50. É o tamanho da nossa carteira que a gente vai precisar. No acabamento que eu fiz aqui, eu vou precisar de 22 por 20, que é pra tampa. Agora, pra frente da carteira, eu vou precisar de um pedacinho de 5 por 22. E a gente vai começar. Ah, e também pra... Pro trançado... Tem uma mosquinha chata aqui. Tem, tem um... Da onde surgiu essa mosca? Ó. Vamos ver. Sai pra lá. Sai pra lá, mosca. Olha eu usando teu material pra espantar a mosca. Mas isso mesmo. Agora, pro trançado, a gente vai precisar, ó, de 24 por 7. Tá. Tá bom? Certo. Então, vamos lá. Como você corta isso aí? É com estilete mesmo? Com estilete. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Então, na parte da frente da carteira, eu vou precisar de 14 centímetros e a gente vai fazer um risco. Tá. Canetinha para sintético. Não vem com a canetinha de escola, essas coisas. Ou então, um lápis, que seria legal. Senão, depois não sai. Aí apaga, né? Você passa um olhinho e depois apaga. Isso. Aí faz 14 centímetros, passa o risco. Certo. Do risco que você fez de 14, você vem pra cá e faz um risco de 7 centímetros, que seria esse. E a gente vai passar uma costurinha aqui. Tá. A costurinha é de um pezinho, meio pé de máquina até menos. A pessoa que define ali. Mas eu prefiro que seja bem fininho. Você quer que eu faça um? Pode. Essa é a minha pergunta. Você... Essa é uma máquina doméstica? Doméstica. Posso costurar, então, em máquina doméstica? Doméstica. Eu trouxe aqui pra trabalhar com máquina doméstica. Se você tiver qualquer dúvida pra Eliane aqui, mande lá a sua pergunta no nosso WhatsApp. Através do número 123104-1212, viu? Tá ligadinho? Tá ligadinho. Tá. Vamos lá. Perfeito. Que linha que eu tenho que trabalhar? Eu tô usando poliamida aqui na frente, né? Certo. E na bobina eu tô usando uma que é meio termo. Não é nem a poliamida, por causa que embaixo, depende da máquina, não pode, né? Tá. E tem que ser mais resistente, né? E resistente. A agulha você troca também? Então, eu tô usando aqui uma agulha, porque é 16 que eu tô usando. Tá. Porque o tecido, ele não precisa de uma agulha muito grossa também, né? Senão, também atrapalha. É, porque é um material sintético, né? É, e ele é maleável, esse sim. Ai, tá enroscando aqui, ó. Ficou preso aqui. Ficou. Soltou? Soltou? Soltou. Soltou? Soltou. Pronto. Soltou. Soltou? Soltou. Enroscou um pouquinho, mas eu... Enroscou, ó. Mas, ó, deu pra fazer, ó. Bem na pontinha. É legal ter uma cor de destaque? Eu coloquei a preta pra o pessoal visualizar, né? Porque se eu fosse fazer, eu ia fazer no... No mesmo tom. No mesmo tom. Tá bom. Né? Porque se fosse no mesmo tom, as pessoas de casa não conseguem visualizar. É verdade. Aí a gente passa aqui também. Tá, ótimo. Daí vai ficar assim. Você já trouxe um? Trouxe um. Pronto. Olha que lindas essas cores, não? Esse aqui nós vamos passar pra cá, tá? Isso. Ótimo. Aí vai ficar assim, ó, o fundo da carteira. Ah, esse é o fundo. Tá. E aí a gente vai ter que, ó, pegar esse fundo e colocar um clipes pra ficar muito juntinho. Porque na hora que a gente for costurar, isso aqui não pode sair de maneira alguma. Então vai desencontrar. Vai desencontrar e fica feio. Tá. Aí a gente vai pra frente da carteira, ó. Aquele pedacinho de cinco centímetros, a gente vem e passa uma costura também. Olha lá. Pra fazer acabamento. Tá. E aí, agora a gente vai pra trança. Ah, vamos pra essa parte que requer... É um pouco de cuidado, né? Porque tem todo um jeitinho pra gente... E eu acho que é a parte que valoriza a peça, né? Sim. Porque se torna diferente. Sim, a clutch em si, ela é simples, fácil de fazer. Aqui a gente vai precisar, ó, cinco centímetros... Vamos ver. Cinco centímetros. De fora pra dentro. Uhum. E do outro lado também, cinco centímetros de fora pra dentro. Tá. De cima pra baixo, a gente põe um e meio. Certo. Aqui também, de baixo pra cima, a gente põe um e meio. Vai ficar um retângulo. E nesse retângulo, a gente vai fazer um centímetro dentro dele. Pra fazer os cortes. Quatro centímetros de um centímetro... Não, quatro centímetros de um e um. Quatro faixas de um centímetro. Só de um centímetro. É isso mesmo, né? É isso aí. Ó, isso aí. Aí, ó, a gente vai cortar. Você quer que eu corte? Pode cortar. Tomar muito cuidado com estilete, gente. Porque estilete não é brincadeira. É verdade. Ó, estilete sempre tem que tá com a lâmina nova pra cortar o sintético, porque senão faz falha dentinho, então, lâmina nova. Tá. A gente vem, ó, posições dele e vem e passa, ó. Até o risquinho do cinco que a gente parou, tá bom? Você corta de uma vez ou corta em casa? Ah, já cortou? Já cortei, ó. Ah, fácil. É fácil. Tá. Aí, a gente vai cortar. A lâmina nova. A lâmina nova. Tá. A gente vai cortar. Você já tem um todo o contato? A gente vai cortar e vai ficar essas janelinhas. Tá. E a gente vai fazer isso, ó, pra trança. Empurra esse pra baixo. Tá. E a gente vem com a de cima e passa por debaixo. Certo. A gente vem, a gente vai precisar também, ó, de uma tirinha de um centímetro. E a gente passa no meio, ó, e segura. Ah, tá. Aí, a gente vem com esse de novo e passa por debaixo. E a gente vem no meio e passa ele. E aí, a gente vem com uma costurinha. Nossa, que lindo. Vai ficar assim. Aí, a gente vem com a costurinha de acabamento e passa nele sem segredo. Vai ficar assim. Mais fácil do que eu imaginei, viu? Ó, olha como é que fica. Aí, é só passar. Aí, passa uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Passou uma costura em toda a volta, né? Sim. Olha que bonito que fica, gente. Fica lindo, né? Muito lindo. E aí, a gente vem aqui, ó, na parte da frente da bolsa. Essa parte é só decorativa, né? Só decorativa. Aí, a gente vem pra parte da frente da carteira e a gente põe de cima pra baixo dois centímetros. Certo. Tá marcadinho aqui, ó. Dois centímetros. Vai ser onde a gente vai colocar a faixinha da trança. Ela tem 24, né? Então, ó, você tem que posicionar bem certinho aqui. Você colocou uma fita dupla face, é isso? Dupla face. Pra poder ajudar, né? Pra ela, na hora que a gente não sair. Porque não dá pra finetar, né? Não. E sintético não pode, né? Mas é isso. Acho que a parte mais difícil da bolsa é a hora. É a fita. Ela sempre quer prender, né? Ela fica altinha assim mesmo? Fica. Por quê? Porque a gente vai enfiar a mão. Porque a gente vai... Depois a aba vai entrar. Colocar a tampa, né? A tampa vai ficar aqui dentro. Então, ela precisa ter esse... Tá. Se você quiser costurar, pode costurar. Então, vamos lá, ó. A gente já vai aproveitar e já vai unir as laterais aí? Sim, vai unir tudo agora. Mostra aí, então. Aí já vai unir tudo. Aí a gente vai pegar daqui e vai passar nela inteirinha. E acabou. Não acredito. Vamos ver isso aí. E acabou. Gostei. Tá fácil, hein, gente? Vê se não tá enroscando pra mim aí. Não, não tá. É porque travou aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Agora vai. Tá indo? Vamos ver. Agora é um teste da máquina também, né? Ó, tá enroscando. Tá enroscando? Tá. Tá prendendo alguma coisa aqui, ó. Ó lá. Vamos ver. Essa máquina eu não conheço. Passa por aqui? Não, não. É só aqui, só. É só aqui, né? Aqui, ó. Tá enroscando aqui. Vamos ver. Essas coisas acontecem, né? É. Pronto. Ah, agora foi. Agora vamos ver se... Essa tampa pode deixar aberta? Pode. Melhor. Porque daí ela não... É. Mas se precisar fechar, pode fechar. Não, não tá atrapalhando, não. Não tá atrapalhando. Vamos lá. Esse material, ele tem um preço acessível? Ele é... Pode falar preço? Pode, pode. Tá em torno de uns 45 reais. Um metro? Um metro. 45 reais? Meio metro de um e 40, é 50 por um e 40, você faz três carteiras dessa, já com acabamento. Nossa, então tá um ótimo custo, benefício. Compensa. Eu tô pensando aqui, pra quem quer comercializar, é uma boa oportunidade pra ganhar um dinheiro extra. Eu acho que soltou, tá sem a linha. Tá sem a linha. Ai, que bom. Soltou da linha. Ela tá segurando, ó. Tá prendendo, né? Tá prendendo. Poxa vida. Ô, Leone, eu tô vendo ali que nós temos uma... Tem outros modelos. Que tem uma trança maior, Fabinho. Olha lá, ó. É só eu continuar, é só eu aumentar, né? É, sim. Só que tem um segredo. Esse eu fiz no Montana. No Montana, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é sintético. Sim. Sintético, ele é frágil. Então, a gente tem que fazer o quê? Não fazer coisas muito grandes. É só pra um design na bolsa. Só decorativo. Decorativo. Perfeito. Se for pra ficar manuseando, você pode fazer uma faixa e colocar numa mochila, numa bolsa, que eu acho que fica legal. Fica bonito mesmo, né? Fica muito lindo. Você sabe que você me deu aquela... É... Uma maletinha pra pôr o tablet? Onde eu vou, eu falo daquela maletinha. Eu uso muito, viu? Isso é muito bom. As pessoas falam, nossa, que lindo. Todo mundo elogia, viu? Mas é muito... Parabéns, o seu trabalho é muito lindo. Ah, obrigado. Vamos passar os seus contatos. Eu acho que já passamos os contatos? Já passamos os contatos? Pra quem quiser comprar, quem quiser aprender. Sim, é, ó, é arroba, aquele aí que é Izumi, e o celular é 12981746558, Eliane. Perfeito. Obrigado por você ter vindo, viu? Ai, obrigada, viu? Que Deus abençoe. E vamos torcer pra da próxima vez a gente... A nossa máquina funcionar. A gente tem que respeitar o tempo dela. É, hoje ela quis ficar descansando. Vamos respeitar. Já trabalhou muito pra vir pra cá, né? Imagina. Um beijo grande. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Obrigado. Olha... Tchau.